Oi, oi meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi Gouveia e no vídeo de hoje eu vou fazer um tour completo com vocês, grudadinho aqui comigo, na Ikea, uma das Ikias aqui de Paris. Na verdade eu estou fora de Paris, eu sou nesse endereço que vai estar aqui embaixo e vou deixar também no box de informações pra vocês copiarem se vocês estiverem em Paris. Nós gostamos muito dessa Ikea. A Ikea é uma loja, né, é estilo no Brasil, toque-toque. E você pode ver ambientes decorados, você tem acesso a muita, muita, muita decoração, a muitos itens assim, que aqui pelo menos são muito baratinhos e a qualidade, gente, a madeira deles que eles usam aqui, mais baratinha que seja, ela é muito diferente da do Brasil, eu não sei explicar. Só você vindo aqui mesmo, você vai ver isso com seus próprios olhos. Então eu vou levar vocês agora para um tour completo nessa loja que eu amo, eu sempre compro alguns itens aqui, eu vou falando pra vocês durante o passeio. Mas, sinceramente, gente, vale muito a pena colocar no roteiro. Essa, como eu falei, nós gostamos que ela é um pouco mais afastada, então o público que vem aqui são pessoas locais. Pessoas aqui de perto, de Villezumaine, pessoas realmente que moram na França e que querem decorar, precisam fazer alguma coisa na casa. Então nós gostamos bastante daqui, nós não gostamos muito de ir em outras Ikias mais centrais, sabe, justamente por conta disso. Nós gostamos realmente de nos sentir como locais, realmente ficar mais tranquilos. Então, bora lá que eu vou mostrar pra você tudo que essa loja tem pra oferecer. Gente, isso aqui é a minha coisa favorita daqui. Meu sonho é levar essa cozinha. Ai, meu Deus. Olha tudo pra mim. Olha isso. Meu, tem muita qualidade, é muito pesado e tipo, é muito bem feito. Eu amo tanto esse lugar. Sério mesmo. Eu amo tanto esse lugar. Esse eu sempre gosto de pegar. São uns materiais, assim, de plástico, um plástico bem resistente que pode ir no micro-ondas e tudo mais. E seis peças saem a 1,99 euro. Então vale bastante a pena também. Quem tem filho também, criança, pode pegar que é de muita, muita qualidade mesmo. E aí E aí Tchau, tchau. 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 E esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês. E se você aí gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal pra receber sempre na primeira mão todos os vídeos que eu postar. E é claro, né gente, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com toda a sua galerinha. Um beijo e até a próxima.